Olá, pessoal! Vamos gravar essa canção, Raridade. Medite na letra dessa canção. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo O que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus por você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais zaro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te abençoar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado, o pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus por você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais zaro que um ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te abençoar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Se você desistiu